Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou-vos falar um pouco sobre o color code e como eu vou utilizar este ano. Então, para quem não sabe o que é color code, também não tem muito segredo, basicamente vocês vão fazer um código de cores para o que vocês quiserem, neste caso eu vou utilizá-lo para me organizar e para estudar. Eu uso o color code de várias formas, por exemplo, na minha agenda e no meu bullet journal eu utilizo cada mês uma cor, ou seja, quando viramos a página do mês, mudou de cor, ou seja, é uma coisa muito visível, tipo setembro foi cor de rosa, quando acabaram cor de rosa mudou o mês. Por exemplo, nos meus apontamentos, cada capítulo eu utilizo uma cor, ou seja, eu estou a ler ou a rever um capítulo para os apontamentos e quando eu acabo esse capítulo mudou de cor, ou seja, mudou completamente tudo. Já na escola, por exemplo, tudo o que tem a ver com português eu escrevo a cor de rosa, tudo o que é matemática eu escrevo a azul, tudo o que é fisicoquímica eu escrevo nesta cor, enfim. Vocês ficaram muito na dúvida quando eu vos falei sobre color code, como é que eu ia fazê-lo, como é que eu com apenas uma cor ia conseguir organizar e destacar coisas mais ou menos importantes. Inicialmente, eu já tinha tratado este método em anos anteriores, no entanto eu utilizava com uma caneta azul, ou seja, eu tinha a caneta azul, básica da bique, esferográfica, e depois eu ia mudando a cor com sonho da disciplina. No entanto, depois de olhar para trás, eu não adorei tanto aquilo porque fazia-me confusão, porque era como se azul também fosse uma cor, então eu mostrava duas cores. Este ano eu optei por utilizar a caneta preta, ou seja, o corpo de todos os meus resumos e dos meus cadernos vai estar escrito a preto. Vocês podem utilizar uma caneta preta esferográfica, uma caneta de gel, eu no caso vou utilizar esta aqui, que se chama Unipin, ela é da Unibol. Eu tenho o bique 0.3, que é assim, uma ponta muito, muito fininha, e ela parece uma caneta da Cetat, por exemplo, mas ela não é. Eu não consigo explicar ou pará-la com nenhuma outra caneta, porque ela nem é esferográfica, esferográfica nem é de gel, mas basicamente, com esta caneta preta onde eu vou escrever todos os textos, toda a cor... Pronto, como o preto é assim uma cor neutra, para mim, eu acho que é assim mais neutro, com o azul, vamos explicar, eu prefiro ir dar bem com todas as cores, por exemplo, se eu utilizasse esta cor aqui, com uma caneta azul, não ficava tão bem, pelo menos na minha opinião, então eu prefiro usar o preto. Depois, também me perguntaram muito que cores e que materiais é que eu vou utilizar para escrever as cores. Então, basicamente, cada cor está destinada também a um sublinhador, ou um marca-texto, ou um highlighter, ou whatever, que no caso, este ano, eu optei por este aqui, a da Stabil Swing Cool, nas cores pastéis. Eu comprei a Staples, e na altura que eu comprei, apanhei uma promoção, estava mais ou menos a 7€, porque foi antes da campanha de material escolar, como sabe. E eu uso apenas 5 cores, porque a amarela eu gosto, mas não adoro tanto como estas 5. E depois, para a matemática, que é azul, eu estou a utilizar um sublinhador da Bic, que já era antigo e que estava cá em casa. Então, 6 disciplinas, 6 cores, como vocês podem ver. Depois, eu também já tinha cá em casa, do Non One, se não me engano, estas caretas fininhas daqui, da Stabil, que têm a ponta 0.4. Elas são ótimas para escrever, no entanto, eu não gosto de escrever muito colorido. Então, elas, basicamente, servem-me para escrever palavras importantes, setas, tudo o que eu quiser, porque a ponta delas é muito fina, é praticamente igual à ponta da caneta preta. Ou seja, o texto fica todo corrido, só muda a cor. E como vocês podem ver, aqui só tenho 5 cores, não tenho a caneta azul, que supostamente seria para matemática, mas vocês já vão perceber porquê. Agora, já este ano, eu comprei este kit, que ainda vinha com uma caneta cinzenta, que também era Stabil. E, basicamente, ele serviu para completar estes kits, porque eu tenho 3 canetas coloridas de cada kit. Tenho uma azul, uma salmão e uma verde-água. E a ponta delas é, basicamente, como se fosse uma caneta de pintar normal. No entanto, a pontinha dela é um bocadinho mais rija, portanto, dá para escrever até com ela. Mas eu prefiro para coisas muito importantes, para sublinhar coisas, para fazer tabela, assim, coisas mais grossas. No entanto, vocês podem ver que eu não tenho aqui todas as cores. As cores que eu não tinha ali, eu completei com este kit das canetas da Bic, Bic Cristal. E, então, eu tenho rosa, verde, roxo e azul. E elas têm a ponta 1.0. Elas servem, basicamente, para a mesma função que estas aqui. Também para coisas um bocadinho mais importantes, setas, precisavam fazer gráficos e coisas assim do género. Eu já testei e gostei bastante delas. Então, resumindo, cada conjunto tem como caneta principal esta caneta preta. E, depois, tem 3 canetas coloridas. Tenho o sublinhador, uma caneta mais fina, para destacar palavras, e outra caneta para fazer outras coisas. Tal como este kit, tenho este mais salmão, são iguaizinhos, só muda a cor. Depois, tenho o kit roxo, que é o sublinhador, a caneta da Cetábil. E, em vez de ser este tipo de canetas, é este aqui, da Bic. Também faz um kit de 3. Da mesma forma que tenho o verde e o rosa. Portanto, estes 3 kits têm caneta da Bic, Cetábil e o sublinhador. Já o de matemática é o mais diferente, porque não tenho nenhuma caneta da Cetábil, daquelas fininhas. Tenho o sublinhador, uma caneta da Bic e estas assim. É assim o mais diferente, digamos. Agora, uma coisa que eu só uso para os meus apontamentos, não uso de todo na escola. São brush pens, ou seja, canetas com ponta-pincel. Eu não uso na escola, porque não tenho tanto tempo para as usar. No entanto, eu tenho estes aqui, que são da Koi. Para quem já me perguntou imenso, eu comprei as noel Corte Inglês, aquilo que comprava-se a Vulso. Então, eu escolhi apenas as cores que já tinha estes kits feitos. Portanto, mais uma vez, azul, verde-água, rosa, salmão, verde-clarinho e roxo. A ponta destas canetas é assim, fica ótimo para fazer títulos, mas eu só estou mesmo a usar para os apontamentos. Estas eu não levo para a escola. A que eu estou a levar agora para a escola, mas eu não sei se vou acabar por utilizá-la ou não nas aulas. Provavelmente não. É a brush pen preta. Esta aqui eu comprei numa papelaria em Cascais, que eu não faço ideia do nome. Só estava a andar por lá, por aquelas ruas, e entrei na papelaria e tinha porque, opa, eu quero. Ela é desta marca aqui, que eu não sei dizer. Também é uma brush pen. Só que ela, ao ser preta, é mais versátil. No entanto, eu já a utilizei em apontamentos, mas não sei ainda se vou utilizar ou não no caderno durante o dia. Eu não sei como é que ficou o vídeo, porque eu não sabia muito bem como explicar isto. Mas pronto, para vocês terem uma noção, eu tenho aqui uns apontamentos sobre a biosfera, e vocês viram que eu utilizei apenas verde. E, por exemplo, aqui eu uso marcadores, caneta preta, vários tons de verde. Aqui, por exemplo, tenho um sobre a célula, este já está a roxo. Portanto, vocês podem ver que eu uso preto e roxo em todo o apontamento. Mais roxo. Enfim, se tiverem alguma dúvida, é só deixarem aí em baixo, que eu vou responder a todos os comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo, que vos tenha esclarecido. Um grande beijinho e até à próxima.